Tadioce bota em mim Eu quero te cobrir, vai cá, vai cá, eu vou te cobrir Vai, me cobre, me cobre, vai What the fuck? Que isso, velho? É o gemidão, é o gemidão ao vivo Eu vou comer seu cu Virou uma sirene Vai, 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 vai O que se passa na cabeça dela? Eu tenho probleminha O cara deu um puta gritão, velho Nice Peguei lá Peguei o nega aqui Que susto Que isso? Eu sei lá, porra Tá voando a granada Que porra Que porra foi essa, meu irmão? Que merda foi essa, mano? Eu não entendi nada Que merda foi essa? Eu não tenho a mínima ideia, eu só voei e matei Aí eu fui pegar a carma Assim, o cara começou a meter bala Começou a meter soco Cara, eu acho que assim, ó Eu acho que quando eu ver car Quem vê car, entendeu? Quem vê car não vê coração Eu tenho probleminha Irmão, relaxa, o que eu vou fazer? Vai meter Vai meter Vai meter Ah, não acredito Como assim, mano? Ah, eu não acredito nisso, velho Meu Deus Mano, olha a merda que eu fiz Eu me matei, velho Eu achei que ia ser daorão É, daorão Meu Deus do céu, velho Vê ele dá, vê ele dá É, eu me fudi muito Que é isso, gente Ó, gente, que que é isso, gente Precisava disso, meu Deus do céu Precisava Por que que eles ficam falando Macaco, macaco Eu não sei nem entender Acho que é tipo Macaco é tipo o boludo deles Maradona, cheira, rola Beleza Ei, louco Fala comigo, louco Oxi Olô 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 Vamos ou não Olô Não vai não, caralho Vamos ou não Não Forra, por que, cara? Porque eu não quero Filha da puta Zaran, vai morrer, vai morrer Estou indo, estou indo, estou indo Olha aí, Zaran Dá tempo de eu me curar? É vai vai se fuder otário do caralho vai se fuder meu Deus né valeu pela cara valeu pela cara aí seu merda meu Deus do céu que que é isso que que é isso ah que que é isso mano se derrubou ai fodeu ah vai se fuder mano Deus do céu velho deixa eu ver como é que esse cara me matou esse cara tava todo fudido também não tinha nada que isso velho olha só olha que merda é essa ó ó ó ó ó é uma lagartixa meu irmão mais um ano esse aí é o homem lagartixa nem mirou tá todos dois caralho é o homem lagartixa mano mais um ano que vai zoando ih 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 ah eles tão subindo o carro eles querem lutear também hasta la vista baby vem um vem um que pariu man claro man I'm so fast Fiquei luteando aqui em Rizar e o cara já tá lá na frente. O problema é o seu. Nossa, que cusano. Mas é muito cusano. Eu vou matar essa moça. Nossa, morreu e eu vou junto. Tem a quantidade de veneno que eu joguei aqui. Eu sou o que você me... Ah, esbarrou. Eu não acredito. Eu não fui vermelho. Oi, 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 oi. Caralho, borracha, mano. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Deu um ataque pilético nele ali no meio. Eu não acredito. Foi muita pressão. Olha o do vermelho. Ah, tem que girar pro 4. Uhum. Devagar, devagar, devagar. E fala quando tiver no 4. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eita... Ah, vai se fuder esse jogo, mano. Na moral. Não é possível. A gente bugou a bomba, mano. Não é possível. Puta que pariu, não é possível. 10 horas de jogo. Ai, meu Deus do céu. Pera, ele não conseguiu abrir. Aí, pra lá. Um. Um. Dois. Três. Vai, filhão. Nossa. Acertei a testa. Eita. Eu acertei a testa. Caralho, que explosão. Que cora testa dele, mano. Meu Deus do céu. O cadô acertou minha terra. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter toda a cautela. Toda cautela. Caralho. Caralho. Como assim? Eu não tenho nada, mano. Como assim? Eu não tenho nada, mano. Como assim? Agora eu vou ter toda a cautela do... Nem encostei na caixa. Nem encostei na caixa. Eu vou ter toda a cautela do mundo. Vou ter toda a cautela. Não deu nem tempo dele terminar de falar. Eu tô ligando. Ai, mano. Eu tô rachando agora. Meu Deus. Eu tô chorando, mano. Meu Deus. Eu não sei o que é que é isso, mano. Eu vou ter toda a cautela do mundo. Eu tô ligando. Eu tô ligando. Eu tô ligando. Ai, caralho, mano. Putê que pariu, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu vou morrer. Eu vou respirar. Não, não, não. Eu vou ficar desviando um tiro. Não vai me acertar. Você achou o melhor canal. Não vai me acertar. Vai matar, vai matar. Vai matar. Não vai me acertar. Ah, não vai. Não vai me acertar. Não vai me acertar. Legenda Adriana Zanotto